Fala rapaziada neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um glitch, um bug, que você chega ao nível máximo de criação super rápido. Já falando pra vocês que esse método nós vamos gastar dinheiro, não tem como fazer sem gastar dinheiro nenhum, tá? Infelizmente nós vamos ter que gastar dinheiro, pelo menos uns 100 mil, eu sei que é muito dinheiro, mas o método é esse, quem souber alguma forma que pode minimizar esse tanto de eddinhos, né, de dinheiro que a gente vai gastar, pode comentar aqui embaixo, tá galera? Mas vamos lá. Primeiramente, galera, vamos aqui em habilidade técnica, né, eu vou aumentar aqui a minha, pronto, a minha tá 16 aqui, tá tranquilo, se vocês quiserem chegar no 20, pode chegar. Vamos lá, vamos clicar nela, e aqui está, o nível de criação está 5, e o que temos que fazer pra aumentar essa criação? É simplesmente desamontar armas ou criar armas, que você upa esse nível aqui. E qual o método que vamos usar hoje? Hoje vamos usar dois glitches, tá? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui em cima, que é como você duplicar seu item, e vamos ter que fazer isso, porque é a única forma. Isso é enrolação, então, vamos aqui chegar na maquininha. Primeiramente, a primeira coisa que vamos ter que fazer é entrar na loja normal, vamos apertar aqui o R, né, no caso, aqui no teclado. E o seguinte, eu estou fazendo esse método com granadas. Na minha opinião, a granada aqui é mais tranquila de você fazer e é melhor de você localizar, mas você pode usar com vários outros fatores. Eu vou usar aqui com a granada, vamos lá, vou vender aqui 47, beleza? Ela já vai ficar nessa loja aqui, e a gente vai fazer o glitch pra duplicar ela. Como que faz esse glitch? Explicando pra vocês que rapidamente, você vai sair da loja, voltei aqui normal, e vai apertar o botão de vender e o botão de entrar no menu, que no meu caso aqui é o R e o S. Aí no Playstation ou no Xbox, deve ser o botão de vender, que deve ser X, e Select ou Start, os dois juntos, né? X e Select ou X e Start. Vamos lá, vamos apertar aqui bem rapidinho. Pronto, a loja ficou bugada aqui no fundo, então quer dizer que bugamos. Agora eu vou comprar várias dessas granadas, vou comprar aqui dela, até inteirar 999, que eu vou fazer desse jeito pra ficar mais rápido aí pra vocês, tá? E quando fazemos esse bug, você pode comprar aqui o tanto que você quiser, o único ponto negativo que eu falei que vai ter que gastar dinheiro, que a gente gasta nosso dinheiro sim pra comprar ela. Mas vamos lá. Eu tô usando aqui uma granada e eu tenho ela como especialização de criação, então eu não testei com outro item, eu acho que vai dar só com itens de especialização de criação, então eu recomendo vocês a usarem também. Eu também falo com vocês, comenta aqui embaixo, se alguém testar com outro item. Vamos lá, vou comprar mais delas, vou inteirar 99 aqui, rapaziada. Já comprei aqui 1222, beleza? E agora o que é que vamos fazer? Agora, rapaziada, a gente vai desfazer uma granadinha só. Assim, quando a gente desfazer uma, o jogo vai contar como se a gente tivesse desfeito 1222, entendeu? O jogo, pelo fato de você ter comprado esse item meio bugado, meio no glitch, o jogo entende que você tá desfazendo todos. Ele vai te dar uma XP de criação de todos os itens de 1222, mas você vai ter desfeito só um. Aí que tá o macetinho. Então vamos lá, vou segurar aqui o triângulo pra desfazer, desfaça só um, desfiz um, vamos sair. Pronto, está ali o pay, nível de criação, e quanto que eu ganhei? Apareceu, eu ganhei 4888, viram o rapidão que apareceu lá do lado de lá? Vamos fazer de novo pra vocês verem. Bora. Apertei no start, aqui na mochila, vamos lá em granada, e desfazer uma. Desamontar, beleza? Olha, eu desamontei, 4884. O pay mais. Gasta dinheiro, mas dá certo. Vamos desfazer duas pra vocês verem, que não faz muita diferença. Vamos desfazer até 10, deixa eu ver aqui. Vou desfazer cinco aqui pra vocês, vamos lá, desfiz cinco. Agora, vamos ver quantos XP que vai ganhar. 4880. Vira ali no cantinho, aparecendo bem rapidinho lá. Mesma coisa. Então o jogo entende que você tá desfazendo todos os itens, só que na verdade, você tá desfazendo um. Pra vocês verem que ficou um mesmo, ficou um aqui, ó. Gastei um, um e depois cinco. O único ponto negativo é o edinho que gastamos. Esse é o método, sempre quando vocês desfazerem uma, chega lá, volta aqui na tela, que vai tá aqui o buff do item. E é desse jeito que tem como você chegar em nível máximo, cara. Cinco minutinhos no máximo, tendo dinheiro, com certeza, você já chega o nível máximo aí de criação, cara. E para quem tá aí, vamos ver quanto que ficou aqui, se ficou tudo certinho. Olha, habilidade técnica, criação 13. Claro que eu não vou aumentar tudo, porque eu não tô usando tanto, mas tá aqui a prova pra vocês, galera. Como você chegar em nível máximo aí, em cinco minutinhos no máximo, velho. Esse daqui é muito rápido, muito simples, muito de boa. Beleza, galera? Rapaziada, então é isso aí, cara. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui embaixo, deixa aquele like, galera, para mais vídeos, mais conteúdos. Lembrando que, pra você que quer fazer esse glitch, pode fazer. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas a informação tá aí. Eu só tô aqui pra trazer informação. Se você não gosta, cara, manda pra aquele amiguinho seu, talvez ele gosta. Vamos ajudar todo mundo. Então se inscreva aqui embaixo. Abraço, nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Criança de Deus. Obrigado.